Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo para o canal. E o vídeo de hoje é um pouquinho de vlog, né? Para variar aí. E a gente vai estar fazendo uma noite do hot dog aqui, um pãozinho com molho de salsicha. Coisa bem simples, mas a gente vai reunir um pouquinho da família aí, meu cunhado, minha cunhada. O Sandro vai estar junto, né? A gente vai estar fazendo, vou estar mostrando para vocês aí, vocês vão acompanhando, beleza? Aí tem algumas coisinhas aqui, a gente comprou uns pãezinhos. Mais batata palha. Aí tem milho, ketchup, maionese. Aqui tem mais batata palha. Aí vamos ver o que que sai aqui, tá quase. Já tem uma panela ali, tô esperando minha cunhada chegar para a gente fazer juntas. Um olhinho para fazer o molhinho. Vamos. O negão também, também quer um pãozinho com salsicha, também quer. Esse aqui é um pãozinho, esse aqui é um pãozinho com molho de salsicha. O que quer? Quer também? Ó, gente, temos uma novidade também aqui, que é a nossa geladeira nova. E já tá aqui, aí eu mudei um pouquinho. A gente colocou ela para cá e a mesa ficou aqui, ó, no cantinho. Aí depois, se vocês quiserem uma resenha, eu posso estar fazendo também, né? Algum tempo de uso. Olha, bem grandona. Congelador grandão. Aí tem o painel aqui, eu aqui. O painel de controle, né? A gente já tem, acho que umas duas semanas que a gente tá com ela. E ela vem, e a gente tá gostando bastante dela. Aí o pessoal já chegou. Patrícia, cunhada, Terezinha. Você já conhece ela por aqui, né? Mãe da Patrícia. E tem um bonitinho ali, ó. Cadê? Sumiu. Foi no quarto. Sumiu. Ô, Sandro, vem ajudar a fazer aqui. Cadê o Sandro? Olha lá, o bonitinho já tá aqui, ó. O que que você tá aprontando aí? Ó, é bagunça do tio. Né? Fala oi, pessoal do canal aqui. Oi. Fala oi, pessoal. Oi, pessoal. Fala pra eles o que que a gente vai comer hoje. O que que a gente vai fazer? Eita. O cunhado tá aqui também, ó, analisando a geladeira, ver se é boa. Só não tem carne. Exorbitante. O que? Pode. Quer o que? Brincar? Ah, a tia vai fazer o... Tem que cozinhar ainda. Ela vai fazer o pão com salsicha, depois a Néia brinca, tá? Dá o tio de ovo. Vai lá brincar com o tio de ovo, que depois... Chama o Nenê pra brincar. Olha lá. Então, ela vai fazer o molhinho de salsicha aqui, ó. As meninas já estão a todo vapor. Ai, Deus. Eu vou fritar um... Vou fritar um alho, né? Pra pôr... Não, ela vai fazer o molhinho de salsicha aqui. Gente, o Sandro se escondeu. Eu acho que tem um gatinho por aqui, será? Cadê? Acho. O que você tá fazendo escondido aqui, menino? Não, porque eu tô pedindo se você... Vai, vai se esconder agora, então. Não, você vai lá. Eu vou me esconder? Sim. Então tá, então fecha o zói. Conta aí. Não, mas eu vou contar no banheiro. Você vai contar no banheiro? Sim. Vai lá, vai lá, vou esconder já. Então tchau, vou esconder. Tá, vai poder hoje. Vou esconder. Vou esconder. Vou esconder. Ah, Júdia! Ah, Júdia! Você é bom. Então vai esconder. Vai lá. Aqui é assim, gente. O Sandro chegou aqui. Muito. Pode ir? Sim, pode. Cadê o Sandro? O Sandro... O negro vai começar a chorar. Onde é que ele voltou aqui pro... Eu tô vendo uns pezinhos azuis aqui na porta. Será que o Sandro tá no banheiro de novo? Não é possível. Tá aqui dentro de novo? Aconteceu, vai acontecer de novo. Ó, você tem que achar um esconderijo diferente. Sim, você quer... Sim, você quer se esconder nunca. Não, eu vou esconder. Eu vou esconder em outro lugar agora. Tá, eu vou contar aqui de novo. Tá bom. 7, 8, 9, 10, 12. Oi, tatinha, oi. Oi, tatinha. Oi, tatinha. Oi, tatinha. Que foda. Não, tá pra fora, não. Vou correr. Sandro, você não me acha. Você tá me esconder? Você não tá me vendo. Oi, tatinha. Você tá com medo? Você não me acha. Não, meu irmão. 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 Mãe. Ó, Sandro, você tá com medo. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Eu põe a cara lá, ele me viu. Eu tô com medo. Você tá... Ah, caiu um zumbi. Ah, Sandro. Agora eu vou cadê, tá? Tá. Olha, chegou. Aqui, chegou. Fui, aí. Agora... Ah, você lá vai pro banheiro. Vou esperar um pouco. Você escondeu num lugar tão difícil. Cadê o neném? Oxe, nego. Então, o nego tá querendo procurar o Sandro. Ele me acha alguma coisa? O nego? Não. Com o que, seu Paulo? Venda, você tá? Não. Que esforça. Ah, você... Agora você vai aconder, tá? Mas você não vai ficar com medo, não, né? Não. Vamos procurar. Você fica com medo. Então, fecha o zóio aí. Vou esconder. Você vai ter que morrer. Eu não. Vou esconder num lugar bem difícil pra você não me achar. É aqui? Não, não vou falar. Onde? Fecha o zóio pra me esconder. Tem café aqui? Tem. Tá quente. Tá quente. Onde tá o pó? Pega aqui, ó. Peraí, Sônia. Peraí. Se você quiser essa ou... Eu gosto das canequinhas finas. Não sei por que. Eu acho que ela fica mais gostosa. Mas pode pegar outra, Terezinha. Não quer? Não, não. Não, não. Ah, você não toma? É, eu já fiz... Ô, vou esconder. Achei! Ah, foi muito fácil. Agora eu vou esconder, tá? Eu tá. Oi? Tem que mexer. Cadê? Cadê o Sandro? Onde será que está o Sandro? Eu achei que ele ia estar aqui, mas ele não tá. Esse menino é muito esperto, gente. É... Tem uma risada aqui. Ele tá por aqui? Oxê. Onde será que tá o Sandro? Oxê. O que que é isso daqui? Não tinha isso daqui no meu quarto. O que que é esses trequinhos aqui? Oxê. Ah! Se mexeu. Ai, misericórdia, vou correr Eu tô com medo Ai, meu Deus, o que que tem aqui, velho? Ai, Jesus Ai, socorro Você escondeu atrás da cortina Você achou um lugar novo? Aqui da cortina Agora eu fiz de novo Eu não, vou esconder um lugar bem diferente Pra você não me achar Eu vou esconder de novo aqui É eu que vou esconder agora Tchau Fui Tente outro Então Vai, então Lá, ele não vai de jeito nenhum Ah, ele já tava com medo dentro de casa Imagina o que eu faço Ah, sangue eu não sei Para de correr dentro de casa Vai cair Nossa Milho e sangue, né? É, e duas latas de milho A gente tá no fundo Sentando Ah, verdade Vai ter que puxar mesmo Pra nós pegar milho Nossa, por isso que eu tô Não tá vindo medo É, bem com os meninos que não gostam de milho Ai, agora a gente vai passar Tem uma coisa pra abrir a maionese? Pode Pode ser foco aqui Pode Assim, ó Assim, ó Ai, você já me pegou Ai, você já me pegou Ai, eu não consigo Ai, meu Deus do céu É que? Não tô muito A misturada não é de jeito nenhum Não é muito Ela é forte É gostoso um pouquinho Você tem que ter uma também Não é de jeito nenhum Eu digo um com que é de jeito Então, não Pesca Você come com mostarda também? Eu como tudo Eu como tudo Você também, mãe? Ah, eu nem sei Gosto de mostarda Ah, é gostoso Mas eu sou Gente do céu Porque Toda hora eu tô achando Que tá filmando E não tá Ai, que ótimo Você tava fazendo um negócio O meu não tem batata palha não O Diogo também não O Duro que não Ela esqueceu Ih, colocou a batata Nós tava fazendo Nós tava fazendo certinho Mas daí foi isso Empolgou E aí Deixa eu fazer E aí E aí Aqui, Sandro Comer aqui agora Sai, fora, sai Quem? Não vão batar batata? E o Diogo E o Diogo também não Deixa esses dois sem Eu como Eu pode caprichar na batata Eu não tô com medo Não tá, vai, pô, vai Vamos lá Oxi Ele não tá com medo, não? Nossa, até que ficou bonito, Fabiana Ficou Você vai com medo? Já dá pra vender Apagou a luz Rapaz, eu não sei se é a mostarda Eu quero que se o mantém Tá pegando na garganta Tá pegando na garganta aqui Tá pegando na garganta Calma Tradicional Eu não peguei com pimenta Mas tem, Pé Tipo, pouquinho de pimenta sim Ô, a Fabiana Colocou Não Não colocou pimenta? Não Não coloquei Porque eu já sei que eu tô com pimenta Aí Ô, você vai pegar no copo de carrega Pode abrir isso daí Então já ir fazer Pode abrir Vocês querem mais Já vai abrindo esse aqui, ó E já vão fazendo Na hora Já vai comendo, né, né, Fabiana? Uhum A Fabiana fez os primeiros, amor Minha salsa foi pro lado Tá vivo É que esse daqui é menor, amor Não tinha do grande Esse aqui é a Fabiana Que comprou no mercado Aí ela achou maior, entendeu? Era o maior Ele pegar cinco Ficou um com o outro Mas não fez do tia Grande assim Uhum Comprei lá Mas um papote Não tinha do grande Não Olha bem É boa Pegar esse assim, ó Senão você partiu ele errado Nossa E quem é esse? Pode pegar Gostou Porque, né Isso Porque ela não é muito chegada Em falsicha Ela gostou Mas ficou bom, né? Eu pensei de trazer tomate Pra pôr Mas eu falei Já ia pôr molho de tomate Também A mozarda que tá Tá querendo tomar o meu aí, né? Fazer mais um aqui Pra manter o dia É, mas tá comendo ainda Tá jantando Hoje, é Cafou, ok? É esse aqui Depois de você comer Daqui a pouco Você já tá na fã Pior A mozarda que você comer Vai fazer jantar Também A mozarda que você põe a boca É doido O prato já tá vazio, amor Já me enviei Meus homens passando mal Tá bom Peguei o prato Ah, mas nem dá pra ver, né? Ah, mas nem dá pra ver Ah, mas nem dá pra ver Ah, mas nem dá pra ver Tchau Tchau, tia, tia, dá me Ele já deu beijo Você vai embora, Sandro? Nego, vamos voltar. Anda. Nego. Ih, rapaz. Cadê o Nego? Tá aí? Patrícia, vira aqui e volta por aqui, ó. Ó. Tchau, tchau.